O Conhecer está de volta hoje conversando com o coordenador do Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar, Geraldo Veríssimo. Professor Geraldo, um dos problemas sobre a cana é com relação à irrigação. Existe alguma variedade propensa a áreas mais áridas? Então, temos variedade que tem uma característica de ser mais tolerante a esse déficit rítmico. Ela não tem tanto estresse ou tem menos estresse do que outras. O melhoramento, ao longo dos anos, tem feito isso também. Obter variedades em condições com maior restrição a essa questão da água, a região mais áridas e com resposta em produtividade. É lógico que a cana também situa-se em uma área em que tem que ter um pouco d'água. No caso, tem que ter o ciclo com a água para poder ter biomassa. Mas alguns estresses que acontecem em dois, três meses, então tem variedade que suportam mais. Isso aí é o melhoramento de genético tradicional. Que é uma questão crucial, inclusive, é que a falta de água tolera mais. Agora, quantas pessoas trabalham nessa rede? Então, além dos professores, os técnicos administrativos, pesadores, mas nós temos alunos da universidade, lá dos sagrados e outros centros, do qual nós temos, para esses alunos, alunos estagiários também, do qual nós temos das diversas áreas, além de ter boa, que nós captamos recursos no setor sucro energético, nós temos financiamento, tipo da FNEP, tem recursos também, financia determinadas pesquisas, CAPES, para alunos de graduação, pós-graduação, CAPES principalmente para mestrado e doutorado. Isso é importante. Iniciação científica, nós temos alunos que nós orientamos, os diversos professores, nas diversas áreas, com cana-de-açúcar, e com o eixo principal, que é o melhoramento genético. Quer dizer, a rede faz uma qualificação de mão de obra também, para o mercado local, né? Exato. Hoje nós temos na rede mais de 120 alunos inseridos com esses trabalhos de pesquisa, né? Aqui na UFAO nós temos quase 20 alunos, e todo ano está formando alunos com conhecimento em cana-de-açúcar, tá? 20 a mais alunos. Quais são os próximos passos dessa rede, professor? Qual é a área que se apresenta como área de ponta para o melhoramento genético de cana? A rede tem crescido muito e há uma tendência do uso da biotecnologia como ajudando o melhoramento tradicional, né? Então, a rede está trabalhando isso aí, tem sido financiado pelo setor, pelo governo federal, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, financiado recursos para laboratórios que tenha, principalmente na parte de biologia molecular, daí a gente tem um conhecimento, não só do fenótipo, vendo a produtividade ou vendo o tipo da cana, mas conhecer internamente a genética da cana. Então, a gente chama marcadores moleculares. Saber, através daquele genótipo, que seria o conhecimento genético, qual o tipo que tem mais tolerância seca, qual o tipo que tem mais açúcar, qual o tipo que é tolerante ou resistente a uma doença. Então, isso aí nós estamos nesse passo, já iniciamos muitos trabalhos e tem tido sucesso. Ok, professor, já estamos encerrando aqui, mas qual é o mercado que esse estudante encontra hoje? Como é que está o mercado hoje nas usinas de cana? A gente sabe que muitos grupos têm, inclusive, saído de nosso estado, né? Como é que está esse mercado alagoano no setor da cana? A UFAO, Centro de Ciências Agrárias, é o exportador de profissionais. Hoje nós temos alunos trabalhando no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais. Assim como nós temos os nossos empresários que montaram empresas nessas regiões, os nossos alunos estão lá. Tem alunos que já chegam a gerentes, né? Alunos com poucos anos de trabalho, os outros estão na área de desenvolvimento, né? Na área de produção. Então, nós temos muitos ex-alunos de agronomia nessas regiões produtoras de cana e açúcar. A Lagoas já foi o segundo colocado nesse ranking, não é? Qual é a posição alagoana hoje? A Lagoas tem uma limitação muito grande de espaço físico, né? Espaço físico. Hoje, a Lagoas, há 20 anos atrás, era o segundo produtor de cana, açúcar e álcool do país. Hoje é o sexto produtor de cana, né? É o segundo ou terceiro produtor de açúcar e o sexto produtor de álcool, por conta dessa limitação. Imaginar, por exemplo, hoje nós temos cerca de 420 mil hectares, isso caberia 10 Alagoas só em São Paulo, né? É que tem uma área gigantesca e vem vestindo pesado nisso, né? Tem um avanço muito grande, Minas Gerais já é o segundo, aí você tem Goiás, novas usinas sendo instaladas nesses estados, de forma que a Lagoas vai se contentar com essa área limitada. Ok, professor, eu queria agradecer e, enfim, e parabenizar o trabalho que é feito lá no Seca. Obrigado. Obrigado também. Ok? E o Conhecer de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanhou, muito obrigado, até a próxima. Tchau, 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 tchau.